Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te ensinar a fazer o Hard Reset do Moto G8. Esse vídeo serve para qualquer Motorola, tá bom? Muito simples, antes de qualquer coisa, bateria no mínimo 50% carregada, remove chip, remove cartão de memória. Depois de fazer essas coisinhas, aí sim, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Pronto galera, lembrando antes de tudo também, que você precisa ter acesso ao teu e-mail, tá? Porque quando a gente for matar e o aparelho ligar de novo, ele vai pedir o seu e-mail. Ah Davi, eu não sei o que vai acontecer, ele vai ficar bloqueado, mas fica tranquilo, porque eu já gravei um vídeo ensinando a fazer o desbloqueio desse Moto G8 e o link vai estar aí no card e também na descrição, tá? Mas só assiste depois desse procedimento. Vamos lá, desliga o celular. Aguarda aí uns 5 segundinhos, tá? Para ele poder estar totalmente desligado. Pronto, já deve estar desligado. Você vai pressionar aí, ó, o botão volume menos e o botão power, tá bom? Aperta os dois e conta até 5. 1, 2, 3, 4, solta. No 5 você solta tudo, tá bom? Você vai usar a tecla mais para subir, a tecla menos para descer, a tecla power para poder selecionar, tá bom? Feito isso daí, você vai, ó, desce uma vez, desce duas vezes. Seleciona com power nessa opção aqui, ó, recovery mode. Pronto, vamos aguardar um pouquinho. Ele vai aparecer essa telinha e vai ficar tudo preto. Quer ver, ó? Isso, já apareceu o Androidzinho morto. Aqui é uma combinação de teclas. Você vai segurar a tecla power e dar um toque no mais. Aí você solta tudo, tá bom? Então, nessa interfacezinha aqui, ó, deixa eu dar um pouquinho de zoom para que a gente consiga ver direitinho o que eu vou fazer. Tecla mais sobe, tecla menos desce, tecla power seleciona. Você vai descer até o IP data barra factory reset e vai selecionar com o botão power. Desce para a opção factory data reset e seleciona com o botão power. Aqui embaixo, ele apareceu algumas coisinhas, tá vendo? E depois ele volta para essa tela aqui. Maravilha. Nessa tela, é só você dar um ok com o botão power aí, ó. O aparelho já vai voltar e ligar de novo, tá bom? Eu vou acelerar o vídeo aqui porque essa parte não tem muito o que dizer. Só que enquanto o seu reinicia, deixa o dedo no like e se inscreve no canal que vai ajudar a gente demais. Então, vamos dar uma acelerada nesse vídeo. Pronto, galerinha. O aparelho já reiniciou. Vamos colocar aqui, ó, em português, Brasil, que é a língua que a gente vai utilizar no aparelho. Iniciar, ignorar. Ó, detalhe. O meu não apareceu um cadeado lá em cima. Quer dizer que esse aparelho não vai pedir o e-mail, tá? Se o seu apareceu cadeado, ele vai pedir o seu e-mail. Então, link na descrição e no card aí em cima vai te ensinar. Eu vou te ensinar a desbloquear isso daí, tá? O meu não apareceu. Eu vou só pular aqui embaixo. Continuar. Vamos aguardar aí, ó. Isso. Vamos dar próximo pra tudo e ver se vai dar tudo certinho. Eu não vou colocar sem. O celular é meu, mas eu vou vender ele, né? Então, não faz sentido colocar meus dados aí. Pronto, galera. Olha aí o aparelho funcionando mais uma vez, ó. Câmera aí, tudo certinho. Tudo funcionando. Tudo maravilhosamente funcionando, cara. Olha que coisa boa, cara. Bom demais. Mais um aparelho formatado e também desbloqueado com sucesso. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e também deixa o seu comentário, por favor. Isso ajuda muito, cara. De verdade. Um beijo no seu coração. Falou, galera. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.